Olá, meninas e meninas! Tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo. E hoje para tudo pra assistir esse vídeo, que vai ser, gente, uma dica esplêndida pra você finalizar esse ano e começar o ano assim de cara nova, literalmente, tá? Mas antes de tudo e de qualquer coisa, você sabe, hoje a gente vai falar aquilo que é melhor do que Botox. Então antes, se você não é inscrito no meu canal ainda, não é inscrito, me dá essa chance, se inscreve aqui no canal, clica no sininho porque ele é muito importante pra você receber as próximas notificações, deixa aqui nos comentários se é a sua primeira vez aqui ou não e claro, meu like bonito porque ele também ajuda a divulgar esse vídeo maravilhosíssimo pela internet, tá bom? Então chega de blá 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 e simbora pro vídeo que eu não tô aqui pra enrolar ninguém. Vamos lá, gente! Primeira coisa que você tem que estar é com a pele super limpa, tá? Minha pele tá super limpinha, não passei nem hidratante ainda. Vou aplicar o hidratante agora junto com vocês porque comigo o negócio é assim, né? Eu mato a cobra e mostro o pau. Ou mato o pau e mostro a cobra? Não, é mato a cobra e mostro o pau. É isso aí. Vou passar esse hidratante aqui que eu uso um da Vichy, que uma dermatologista me passou. Minha pele, depois que eu lavo só com sabonete fica super, super sequinha. Então, como a gente vai fazer massagem, você pode escolher um óleo. Pode ser óleo de coco, óleo de amêndoas, pode ser até azeite, gente. Na época do Egito, usavam muito ungüento, muito azeite na pele. Aquelas peles maravilhosas. Então vamos lá, vou hidratar a minha pele. Super hidratadinha. Ó, vou hidratar a minha pele. Ok, meus cabelos curtinhos agora facilitam muita coisa. Hidratada, pele hidratada. Como você vai fazer? Hoje nós vamos trabalhar a região do maxilar. Tanto é que estão fazendo aqueles maxilares lindos, com botox, com ácido hialurônico, sei lá com o quê. Só que tem uma diferença, né, gente? Em seis meses você pode ter que refazer. Então, ficar gastando dinheiro de seis em seis meses, para um pouquinho, cinco minutinhos no seu dia e vamos tentar fazer uma massagem que vai modelar o seu rosto e vai te dar um resultado muito mais prolongado, tá? Então, punhos fechados. A primeira coisa que você vai fazer é ficar pressionando, assim. Um detalhe, a sua língua tem que estar no céu da boca para conseguir diminuir também a papada, tá? Então, língua no céu da boca. Pressiona. Vai fazer esse exercício só cinco minutinhos, tá? Pressionando. Não é usar a força de você destroncar o seu maxilar, nada disso, tá? É só forçar. Para começar a modelar ele. Ele vai ficar assim, gente, quadrado. E o melhor, sem utilizar nenhum produto químico, sem você ter que gastar dinheiro. Fazendo em casa, gente. Se você fizer em casa, você com certeza vai ter um bom resultado, tá? Agora você pega esses dois dedos aqui e vamos fazer essa linha aqui do maxilar. É assim, ó. Pressionando. Aqui, ó. Vai fazer essa linha aqui. Tá vendo? E definir o maxilar e o queixo. Ó. É uma força necessária para você modelar e não uma força extraordinária para se machucar, tá bom? Então, vamos lá. Cinco minutinhos fazendo esse movimento. Agora, vou te ajudar a esticar a bochecha. Você vai segurar o nariz com a mão oposta e vai subir. Subir. Eu sempre uso a mão assim, ó. Subir. Você começa a ter aquela profundidade de bichectomia, gente. É impressionante o resultado. Agora, vou segurar aqui e fazer a mesma coisa do outro lado. Subir. Embora muitas pessoas pensem, eu não tenho procedimento estético nenhum no meu rosto, tá? Eu não tenho botox, não tenho ácido hialurônico, nunca apliquei nada. Tudo é massagem facial. Vamos esticar a testa só um pouquinho, tá? Tá? Vamos levantar a sobrancelha? Pega em cima da sobrancelha, estica e vai fazendo o movimento de zigue-zague. Pronto. Cada movimento você tem que fazer de 10 a 15 vezes ou 5 minutos. 5 minutos no queixo, 5 minutos na bochecha, 5 minutos na testa. Pra você começar a ter resultados, tá bom? Tira uma foto do primeiro dia e tira do trigésimo dia pra você ver a diferença, gente. Fica muito espetacular, fica maravilhoso de verdade. E eu tenho certeza que você vai voltar aqui pra me contar o que você achou, tá bom? Ó, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa o seu joinha se você ainda não fez isso tudo. E deixa aqui nos comentários qual o próximo vídeo vocês querem ver. Um beijo da Marcia, que Deus te abençoe e abençoe também a sua família. E até o próximo vídeo. Tchau!